Opa! E veja só como ela se balança E veja só como ela se balança O chupone, Francisco Marias Eita, corrozão Alô, meu parceiro, o padre Olha o que eu fiz, se não me separa o povo balançando E não tem medo, é só precisa de sabona Agora sou o primeiro, puxa o fone e arrega E puxa o fone e balança essa sabona E veja só como ela se balança E veja só como ela se balança E veja só como ela se balança Bora, Camila de Paula E aí, meu parceiro, gravando, tudo ouvindo Olha o que eu fiz E aí, meu parceiro, gravando, tudo ouvindo a gente E aí, meu parceiro, gravando, tudo ouvindo a gente Tchau.